E ela na Praça de Coelho também que começou a semana do consumidor, pessoal. Pra quem tem dívida, né, aí tanto com a concessionária de água, quanto com a concessionária de energia elétrica, pode ir lá pra renegociar as suas dívidas. Mari Noßenberg, tá lá. Mari, na Praça de Coelho, como tá funcionando esse mutirão aí, Mari? Oi, Rodrigo. Bom dia novamente. Nós estamos aqui na Praça de Coelho. A ação começou às 8 horas da manhã, movimento tranquilo, mas as cadeiras já estão sendo recolhidas porque termina agora ao meio-dia. Já terminou, né? Já são meio-dia e quatro neste momento. Só que quem chegou mais cedo, ainda está aqui, vai ser atendido, tá? Pode ficar tranquilo. Olha só, movimento intenso desde as primeiras horas da manhã. Aqui a população vai ter a oportunidade de renegociar dívidas. Pode também se inscrever na tarifa social, pode também consultar o nome pra ver se tá ali com aquele probleminha no SPC. E eu vou conversar agora com o Daniel dos Santos Moreira, coordenador comercial da Águas Guariroba. Bom, quais são as oportunidades aqui pra população, né? É vantajoso ver pra cá? Bom dia. Com certeza é. A Águas Guariroba tá ofertando uma condição diferenciada nessa semana do consumidor, né? A gente tá disponibilizando descontos de até 60% pro pagamento à vista, parcelamento em até 60 vezes. A gente quer também cadastrar tarifa social. E essa campanha tá valendo também pros nossos canais, né? Pelo nosso 0800, que também vale pro nosso WhatsApp, loja de atendimento. E a gente quer que a população venha aproveitar essa condição diferenciada essa semana aqui. Como que tá a inadimplência aqui? Tá alta? A pandemia complicou um pouco a vida da população. A gente sabe que muitas pessoas tiveram muita dificuldade. Houve uma elevação, sim, na inadimplência. Mas a Águas Guariroba tá procurando, na medida do possível, oportunizar formas do cliente voltar à inadimplência pra poder ter tudo ok e ter acesso aos serviços que são essenciais na nossa vida. Eu também vou conversar com o coordenador comercial da concessionária de energia, porque a Energiza também está aqui renegociando dívidas, né? Quais são as oportunidades, as vantagens? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, telespectadores do Balanço Geral. A Energiza tá nessa campanha em parceria com o Procon Municipal, trazendo a oportunidade pro cliente sul-mantogrossense se reorganizar financeiramente e colocar os débitos de energia em dia. Então a gente tá trazendo uma flexibilidade forte de negociação. As negociações podem chegar em até 24 vezes, entrada facilitada. E pra aqueles clientes que conseguirem realizar o pagamento à vista, os descontos podem chegar em até 50%. A situação com a concessionária de energia de inadimplentes é como da concessionária de águas? É uma situação que complicou desde a pandemia? Sim. O desafio da pandemia trouxe pra gente essa necessidade de criar, reforçar essa empatia com o cliente sul-mantogrossense. Então por isso que, independente das condições estabelecidas, a gente tem um olhar diferenciado, customizado pra cada cliente. Então o objetivo é que os clientes venham negociar, que a gente está aqui pra ouvi-los, pra gente buscar a melhor solução pra cada um dos clientes. Muito obrigada, viu? Então é a oportunidade, Rodrigo. Até sexta-feira, aqui na Praça Aricoelho, o PROCON está acompanhando, a ACICG, a Associação Comercial também. Então se você que está nos assistindo, né, tem alguma inadimplência com a concessionária de energia, concessionária de águas, quer consultar seu nome, vem pra cá de segunda, né, começou hoje, mas a partir de amanhã, terça até sexta-feira, você tem essa oportunidade, porque hoje já acabou, Rodrigão. Das oito ao meio-dia. E aproveitar também pra tirar uma foto no seu totem, né? E aí